O general Eliezer Girão Monteiro Filo, deputado eleito pelo PSL no Rio Grande do Norte, defendeu o impeachment e a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal, responsáveis pela liberação de políticos acusados de corrupção, como o petista José de Seu e os ex-governadores Beto Richa, do Paraná, e Marconi Perillo, de Goiás. Segundo o general, o impeachment de vários ministros se soma a um plano de moralização das instituições da República. Não tem negociação com quem se vendeu para o mecanismo, destituição e prisão para eles. Escreveu o general em sua conta no Twitter, ao ser questionado pelo Estado, O general ratificou dizendo É isso. O Senado tem de cumprir o seu papel. O impeachment de ministros do Supremo deve ser votado pelo Senado e aprovado por dois terços da Casa. O impeachment é possível em caso de crime de responsabilidade, como proferir julgamento quando o ministro é suspeito na causa, ou exercer atividade político-partidário. É exatamente isso que os brasileiros têm testemunhado, ultimamente no STF. Parece que a farra dos ministros do Supremo Tribunal Federal de soltar bandidos está com seus dias contados. O general citou os casos dos ex-governadores tucanos soltos recentemente por decisão do ministro Gilmar Mendes. Aí o cara é solto pelo ministro do Supremo. E você sabe que não manda soltar por acaso, disse o general. Ele defendeu ainda que o presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela Lava Jato, seja retirado de sua cela na superintendência da Polícia Federal em Curitiba e enviado para um presídio comum. O general também defendeu classificar as invasões de terras e propriedades urbanas pelo movimento dos trabalhadores sem terra como um crime de terrorismo. O João Pedro Stedley, líder do MST, foi recebido por Lula no Planalto e advogou a desobediência civil. Se eu estivesse lá, afirmou o general. Dava voz de prisão para esse cara. O general disse que o país precisa voltar a ser uma democracia plena com a independência dos poderes, para que as leis sejam cumpridas. O Brasil é um país onde a lei tem de ser respeitada por todos. Para o general, a moralização deve começar pelo Congresso Nacional. E o presidente deveria responder pelos seus crimes durante o mandato e não apenas quando deixar a presidência, se referindo ao presidente Michel Temer.